DALU MUSIC Vão levar recado Isso é lamba Isso é lamba Isso é lamba Isso é lamba Fumou canabi, wei Isso é lamba Também sabe o favor Isso é lamba Sobeu no prédio que está te amar Isso é lamba Cuxa, 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 cuxa É lamba Fumou canabi, wei Isso é lamba Tá a pensar que sabe voar É lamba Sobeu no prédio que essa tirada Isso é lamba Cuxa, 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 cuxa É lamba Já discutiu com a indilha e já tentou bater o pai de iluso Foi num mundinho cheio de emoção Não sabia nada, afinal lhe deram lamba Então lhe dar aula já só tá ria Até pro vida lhe confundir Filho alheio Filho alheio Lhe deram lhe amba Tá a discutir com a indilha e já tentou bater o pai de iluso Lhe deram lhe amba Foi num mundinho cheio de emoção Não sabia nada, afinal lhe deram lhe amba Então lhe dar aula já só tá ria Até pro vida lhe confundir Filho alheio Lhe deram lhe amba Quereria mais saber noite Tá a falar não tem medo da morte Tá na nuvem Nasceu bem agora sim Tá a falar não tem medo dos babas Lhe bateram Tan fumar, tan rolar, tan fumar, tan rolar Tan fumar, tan rolar, tan fumar, tan rolar A indagera, até escapou morrer Marijuana ué Marijuana ué Tan lhe dar aula já só tá ria Até pro vida lhe confundir Filho alheio Líder o Lamba Isso é Lamba É Lamba Isso é Lamba É Lamba Isso é Lamba É Lamba Isso é Lhamba, é Lhamba Fumou canabe, Wiggy Isso é Lhamba Tá a pensar que sabe voar Isso é Lhamba Subiu no prédio, pensa atirar Isso é Lhamba Puxa, 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 puxa É Lhamba Fumou canabe, Wiggy Isso é Lhamba Tá a pensar que sabe voar É Lhamba Subiu no prédio, pensa atirar Isso é Lhamba Puxa, 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 puxa É Lhamba Fumou canabe, Wiggy Isso é Lhamba Tá a pensar que sabe voar Isso é Lhamba Subiu no prédio, pensa atirar Isso é Lhamba Puxa, 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 puxa É Lhamba Fumou canabe, Wiggy Isso é Lhamba Tá a pensar que sabe voar É Lhamba Subiu no prédio, quer se atirar Isso é lhamba Cuxa, 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 cuxa É lhamba